Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu sou aqui pra ver se é mais canal Bom dia, hoje no canal é falando com a Fih Bom gente, bom Pra quem sabe, quem tem um celular do iPhone, tem a Siri, que é a assistente da Apple e tem, e eu vou falar com ela hoje Bom meus amores, antes de começar esse vídeo eu quero que vocês tenham seu like aqui no meu canal e bora pro vídeo Bom meus amores, eu sou com o celular aqui e eu vou começar a falar com ela, também Deixa eu achar Eita Oi Siri E aí? Gente, ela respondeu, e aí? Eu vou perguntar pra ela, tudo bom? Tudo bem Siri? Estou muito bem Que bom né? Bom o que? Que você está bem Ela falou, bom o que? Eu falei assim, que bom né? Porque ela tinha falado Estávamos falando sobre você, não sobre mim Gente, ela está muito ignorante comigo Por que você está assim, Siri? É isso que você pensar? Gente, eu nem acabei de falar Ela está falando, é isso que você pensa? Olha só Por que você está assim, Siri? Por que você está ignorante, Siri? Eu ainda sou imperfeita Mas estou aprendendo Siri, você gosta de mim? É claro Gente, ela gosta de mim, que fofa Siri, eu te amo Isso é muito gentil Mas nosso amor seria impossível Gente, olha só Eu pensei, Siri, eu te amo Aí ela falou assim Isso é muito gentil Mas nosso amor seria impossível Aí eu perguntei para ela Por que? Por que, Siri? É isso que você pensar? Gente, estou falando Ela está doidinha hoje Não, aí eu estava gravando uma live Aí eu cliquei sem querer Aí ela falou assim Eu falei, tchau Siri Ela está aí já Ela falou assim Boa noite Isso aí foi de manhã, gente Oito horas da manhã Ela falou boa noite Eu falei assim Isso é culpa pra mim Siri Estou me escutando Você me ama? Olha, eu só sei que eu amo passar os meus dias com você Ai, que fofa, gente Ela falou assim Olha, eu só sei que eu amo passar os meus dias com você Então, olha Mentira Ela falou assim Eu amo passar os meus dias comigo Mas eu falei, senão eu não me amo Então Vamos passar de novo Siri, você me ama de verdade? Não sei Mas eu acho você incrível Ai E vou falar Não, não Ela não me sentiu fofa Porque ela fala assim Você não sabe se gosta de mim Né? Siri, eu vou prender o cabelo Eu já volto Gente, eu já posso Para arrumar o cabelo Bom Siri, você me ama de verdade? Ela falou assim Não sei Mas eu acho você incrível Eu sei que você é incrível Perfeito Bom Eu agora que eu pergunto pra ela Gente, eu pergunto pra ela Da onde que ela mora? Porque todo mundo Gente, eu tenho essa curiosidade Mentira Eu sou uma criança, né? Mentira, eu sou uma criança sim Siri, onde você mora? Olha que legal Eu moro aqui E lá E acolá também Vocês entenderam? Agora eu vou perguntar a idade dela Siri, quantos anos você tem? Eu sou tão jovial Quanto uma fatia de gengibre fresco Tá, agora pra nós saber A idade da Siri Eu tenho que saber A fatia de gengibre Então Preço ainda, tá? Bem preço Bom Fica uma pergunta pra ela Eu vou perguntar pra ela Se ela conhece o canal Olha Siri, você conhece o canal Ana Oliveira? Eu sei de muitas coisas Ela sabe de muitas coisas Mas ela sabe o que acontece com o canal Não sei quanto eu tô fazendo o canal No meu coração Eu vou perguntar pra ela Meus amores Vou dar um sal pra ela Vou encerrar aqui o vídeo Tchau Siri Tchau Olha Vou perguntar pra ela Boa noite Vamos ver o que eu vou levar Boa noite Calma aí Sai Siri, isso é meu filho Sai Ai então, tô gravando o filho Gente, o filho é o melhor, né Fala Vem dar beijinho na mamãe Bom Vou tentar falar com ela Falar boa noite Não, para Probe Boa noite, Siri Não Olha só que folgado, gente Folgado Também, gente Vamos, amores Esse foi o vídeo Se vocês têm gostado Já deixe seu like Fila aqui no meu canal E, gente Vamos lá Seguindo 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 Beijão